E, reis, e, reis, um, uma hora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Dois disseram-lhe, pois, os seus servos, busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Três assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abizag, a Sunamita, e a trouxeram ao rei. Quatro era jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Cinco então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. E preparou para-se carros e cavaleiros, e cinquenta homens que corressem adiante dele. Seis horas, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Abissalão. Sete teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Oito Masaduque, o sacerdote, e Benaías, filho de Joiada, e Natan, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Nove Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoilete, que está perto de Enrogel, e convidou a todos os seus irmãos. Os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Dez porém a Natan, o profeta, e a Benaías, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Onze Então falou Natan a Bate-seba, mãe de Salomão, dizendo, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe. Doze Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de teu filho Salomão. Treze Vai à presença do rei Davi, e diz-lhe, não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Por quê? Pois, reina Adonias. Quatorze Eis que, estando tu ainda falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Quinze Foi, pois, Bate-seba a presença do rei na sua câmara. Ele era muito velho, e Abizag, a Tsunamita, o servia. Dezesseis Bate-seba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei. Então o rei lhe perguntou, que queres? Dezessete Respondeu-lhe ela, senhor meu, tu juraste a tua serva pelo senhor teu Deus, dizendo, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Dezoito E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Dezenove E ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Biatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Vinte Mais, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem há de assentar-se no teu trono depois de ti. Vinte Um do outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por ofensores. Vinte E dois Enquanto ela ainda falava com o rei, eis que chegou o profeta Natan. Vinte E três E o fizeram saber ao rei, dizendo, Eis aí está o profeta Natan. Entrou Natan à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra. Vinte E quatro Disse, ó rei meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Vinte E cinco Pois ele hoje desceu, e matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos chefes do exército, e ao sacerdote a Biatar, e eis que comem e bebem perante ele, e dizem, Viva o rei Adonias. Vinte E seis Porém a mim teu servo, e aos sacerdotes a Doque, e a Benaías, filho de Joiada, e ao teu servo Salomão, não convidou. Vinte E sete Foi feito isso da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem havia de assentar-se no teu trono depois de ti. Vinte E oito Respondeu o rei Davi, chamai-me a Bate-seba. E ela entrou à presença do rei, e ficou de pé diante dele. Vinte E nove Então o rei jurou, dizendo, Vive o senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Trinta Que, assim como te jurei pelo senhor Deus de Israel, dizendo, Teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo cumprirei hoje. Trinta E então Bate-seba, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse, Viva para sempre o rei Davi meu senhor. Trinta E dois Depois disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natan, o profeta, e a Benaías, filho de Joiada. E estes entraram à presença do rei. Trinta E três E o rei lhes disse, Tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei-lhe montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Jum. Trinta E quatro Isadok, o sacerdote, com a Natan, o profeta, ali ungirão reis sobre Israel, e tocareis a trombeta, e direis, Viva o rei Salomão. Trinta E cinco Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois reinará em meu lugar, porquanto tenho designado para ser príncipe sobre Israel e sobre Judá. Trinta E seis Ao que Benaías, filho de Joiada, respondeu ao rei, dizendo, Amém, assim diga também o senhor Deus do rei meu senhor. Trinta E sete Como o senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Trinta E oito Pelo que disseram Osadok, o sacerdote, e Natan, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Jum. Trinta E nove Então Osadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse, Viva o rei Salomão. Quarenta E todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se sobre a maneira, de modo que a terra retiniu com o seu clamor. Quarenta E um Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram, ao acabarem de comer. E ouvindo Joab o soar das trombetas, disse, Que quer dizer este alvoroço na cidade? Quarenta E dois Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse Adonias, Entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas. Quarenta E três Respondeu Jonatas Adonias, deveras, o rei Davi, nosso senhor, constituiu o rei a Salomão. Quarenta E quatro E o rei enviou com eles Adok, o sacerdote, e Natan, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. Quarenta E cinco Isadok, o sacerdote, e Natan, o profeta, ungiram no rei em Gion, e dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. Quarenta E seis E Salomão já está assentado no trono do reino. Quarenta E sete Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo, Faça teu Deus o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Quarenta E oito Também assim falou o rei, Bendito o senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Quarenta E nove Então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi seu caminho. Cinquenta Adonias, porém, temeu a Salomão e, levantando-se, foi a pegar-se às pontas do altar. Cinquenta E um Foi dito a Salomão, Eis que Adonias teme ao rei Salomão, pois que se apegou às pontas do altar, dizendo, Jurem hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Cinquenta E dois Ao que disse Salomão, Se ele se houver como homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra, se, porém, se houver dulosamente, morrerá. Cinquenta E três Então o rei Salomão deu ordem, e tiraram Adonias do altar. E vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, o qual lhe disse, Vai para tua casa. E, reis dois, uma hora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, Dois Eu vou pelo caminho de toda a terra, se forte, pois, e porta-te como homem. Três Guarda as Ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo, quanto fizeres e por onde quer que fores. Quatro E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo, Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Cinco Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou o sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, e os sapatos que trazia nos pés. Seis faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Sete Mas para com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usa de benevolência, e estejam eles entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Oito E eis que também contigo está Cimei, filho de Gera, Benjamita, de Baurim, que me lançou a troz maldição, no dia em que eu ia amar Naim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo, não te matarei a espada. Nove E agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe há de fazer, farás com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Dez Depois Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Onze Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel. Quarenta anos, sete anos reinou em Hebron, e em Jerusalém reinou trinta e três anos. Doze Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobre a maneira. Treze Então Adonias, filho de Agite, veio a Batisseba, mãe de Salomão, e perguntou ela, de paz é a tua vinda. Respondeu ele, é de paz. Quatorze Acrescentou, uma palavra tenho que dizer-te. Respondeu ela, fala. Quinze Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Dezesseis Agora uma só coisa te peço, não me recuses. Ela lhe disse, fala. Dezessete E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê por mulher a bisague, a sunamita. Dezoito Respondeu Batisseba, pois bem, eu falarei por ti ao rei. Dezenove Foi, pois, Batisseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Vinte Então disse ela, só uma pequena coisa te peço, não me recuses. Respondeu-lhe o rei, pede, minha mãe, porque não te recusarei. Vinte E ela disse, desse a bisague, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Vinte E dois Então respondeu o rei Salomão, disse a sua mãe, e por que pede a bisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele, e também para Beatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Vinte E três Jurou o rei Salomão pelo senhor, dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Vinte E quatro Agora, pois, vive o senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. Vinte E cinco E o rei Salomão deu a ordem a Benalias, filho de Joiada, o qual feriu Adonias, de modo que morreu. Vinte E seis Também a Beatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Vinte E sete Salomão, pois, expulsou a Beatar, para que não fosse sacerdote do senhor, assim cumprindo a palavra que o senhor tinha dito a cerca da casa de Eli em Siló. Vinte E oito Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Abissalão, pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do senhor, e apegou-se às pontas do altar. Vinte E nove Disseram ao rei Salomão, Joabe fugiu para o tabernáculo do senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaías, filho de Joiada, dizendo, vai, mata-o. Trinta foi, pois, Benaías é o tabernáculo do senhor, e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí, respondeu Joabe, não, porém aqui morrerei. E Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. Trinta e um ao que lhe disse o rei, faze como ele disse, mata-o, e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Trinta e dois Assim o senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Trinta e três Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi, e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, o senhor dará paz para sempre. Trinta e quatro Então Benaías, filho de Joiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. Trinta e cinco Em lugar dele o rei pôs a Benaías, filho de Joiada, sobre o exército, e Azadok, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Trinta e seis Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse, edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Trinta e sete Fica sabendo que, no dia em que saires e passares o ribeiro de Cedrón, de certo as de morrer, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Trinta e oito Respondeu Simei ao rei, boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Trinta e nove Sucedeu porém que, ao cabo de três anos, dois servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gat, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gat. Quarenta Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gat ter com Aquis, em busca dos seus servos, assim foi Simei, e os trouxe de Gat. Quarenta E disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gat, já havia voltado. Quarenta e dois Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse, não te conjurei pelo senhor e não te protestei, dizendo, no dia em que saíres para qualquer parte, sabe de certo que has de morrer. E tu me disseste, boa é essa palavra que ouvi. Quarenta e três Porque, então, não guardaste o juramento do senhor, e a ordem que te dei. Quarenta e quatro Disse-lhe mais, bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Quarenta e cinco Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o senhor para sempre. Quarenta e seis E o rei deu ordem a Benaías, filho de Joiada, o qual saiu, e feriu a Simei, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. E, reis Três Uma hora, Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Dois Entretanto o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do senhor. Treze Salomão amava ao senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Quatro Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos, mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Cinco Em Gibeão apareceu o senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Seis Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Dai, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça, em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Sete Agora, pois, ó senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Oito Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Nove Da, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente dissirna entre o bem e o mal, porque, quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Dez E pareceu bem aos olhos do senhor ter Salomão pedido tal coisa. Onze Pelo que Deus lhe disse, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Doze Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Treze Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Quatorze Ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, quinze Então Salomão acordou, e eis que era sonho, e, voltando-lhe a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Dezesseis Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele. Dezessete Disse-lhe uma das mulheres, ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. Dezoito E sucedeu que, no terceiro dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Dezenove Hora, durante a noite morreu o filho desta mulher, por quanto se deitara sobre ele. Vinte E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Vinte E um Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Vinte E dois Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Replicou a primeira, não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Vinte E três Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto, e esta outra diz, não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Vinte E quatro Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante dele. Vinte E cinco E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a outra. Vinte E seis Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe interneceram por seu filho, e disse, ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse, não será meu, nem teu, dividiu. Vinte E sete Respondeu, então, o rei, dai a primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis, ela é sua mãe. Vinte E oito E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E, reis Quatro Um Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Dois Estes eram os príncipes que tinha, Asarias, filho de Zadok, era sacerdote. Três Eleorefiaías, filhos de Sisa, secretários, Jeosafá, filho de Ailud, cronista. Quatro Benaías, filho de Joiada, estava sobre o exército, Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Cinco Asarias, filho de Natan, estava sobre os intendentes, Zabud, filho de Natan, era o oficial mor, amigo do rei. Seis Aizar, o mordomo, e Adonirão, filho de Abda, estava sobre agente de trabalhos forçados. Sete Salomão tinha doze intendentes sobre todo Israel, que proviam de mantimentos ao rei e à sua casa, e cada um tinha que prover mantimentos para o mesmo ano. Oito são estes os seus nomes, Benhur, na região montanhosa de Ifraim. Nove Bendeker, em Nakaz, Salabim, Bet-Semiz e Elom-Bete-Anã. Dez Ben-Ezede, em Arugote, também este tinha Socó e toda a terra de Jefer. Onze Ben-Abinadab, em toda a região alta de Dor, tinha este Atafate, filha de Salomão, por mulher. Doze Ba-Anã, filho de Ailude, em Tanaque-Megido, e em toda a Bet-Siam, que está junto a Zeretã, abaixo de Gisriel, desde Bet-Siam até Abel-Meu-Lá, para além de Jucmião. Treze Filho de Jeber, em Ramote-Giliade, tinha este Asalvez de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Giliade, também tinha a região de Argobi, o qual está em Bazã, sessenta grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Quatorze A-Nadab, filho de Ido, em Manan. Quinze A-Mas, em Naftali, também este tomou Abazemate, filha de Salomão, por mulher. Dezesseis Ba-Anã, filho de Azai, em Azer em Alote. Dezessete Jeusafá, filho de Paruá, em Issacar. Dezoito Simei, filho de Elá, em Benjamim. Dezenove Jeber, filho de Uri, na terra de Giliade, a terra de Sim, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazã, haviam só intendente naquela terra. Vinte eram, pois, os de Judá Israel numerosos, como a areia que está à beira do mar, e, comendo e bebendo, se alegravam. Vinte e um dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos Filisteus e até o termo do Egito, eles pagavam o tributo, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Vinte e dois, o provimento diário de Salomão era de trinta coros de flor de farinha, e sessenta coros e farinha. Vinte e três, dez boi cevados, vinte bois de pasto e cem ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras montezas e aves cevadas. Vinte e quatro, pois, dominava ele sobre toda a região e sobre todos os reis daquem do rio, desde Tifis até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Vinte e cinco, Judá Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. Vinte e seis, Salomão tinha também quarenta mil manjedouras para os cavalos dos seus carros, e doze mil cavaleiros. Vinte e sete, aqueles intendentes, pois, cada um no seu mês, proviam de mantimentos o rei Salomão e todos quantos se chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Vinte e oito, também traziam, cada um segundo seu cargo, a cevada e a palha para os cavalos e os genetes, para o lugar em que estivessem. Vinte e nove horas, Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. Trinta, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Trinta e um, era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Ema, Calcó e Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Trinta e dois, proferiu ele três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. Trinta e três, dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o sopo que brota da parede, também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Trinta e quatro, de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E, rei cinco, um Irão, rei de tiro, enviou os seus servos a Salomão, quando ouviu que o havia ungido o rei em lugar de seu pai, porquanto Irão fora sempre muito amigo de Davi. Dois Salomão, pois, mandou dizer a Irão, três, bem sabes tu, que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Quatro, agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem calamidade alguma. Cinco, pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Seis, portanto, da ordem agora que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tu sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os cedônios. Sete, quando Irão ouviu as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Oito, Irão mandou dizer a Salomão, ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo, quanto desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Nove, os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e farei conduzi-las enjangadas pelo mar até o lugar que me designares, ali as desamarrarei, e tu as receberás, também farás o meu desejo, dando sustento à minha casa. Dez, assim dava Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. Onze, Salomão dava Irão vinte mil coros de trigo, para sustento da sua casa, e vinte coros de azeite batido, isso fazia anualmente. Doze, deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. E houve paz entre Irão e Salomão, e fizeram aliança entre os si. Treze, também o rei Salomão fez, dentre todo o Israel, uma leva de gente para trabalho forçado, e a leva se compunha de trinta mil homens. Quatorze, os enviava ao Líbano por turnos, cada mês dez mil, um mês estavam no Líbano, e dois meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva. Quinze, tinha também Salomão setenta mil que levavam as cargas, e oitenta mil que talhavam pedras nas montanhas. Deziseis, afora os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, três mil e trezentos, os quais davam as ordens aos trabalhadores. Dezessete, por ordem do rei eles cortaram grandes pedras, de grande preço, para fundarem a casa em pedras lavradas. Dezoito, lavraram-nas, pois, os edificadores de Salomão, e os dirão, e os jebalitas, prepararam as madeiras e as pedras para edificar a casa. E, rei seis, o sucedeu, pois, que no ano quatrocentos e oitenta depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Duas horas, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de sessenta couvados de comprimento, vinte couvados de largura, e trinta couvados de altura. Três e o pórtico diante do templo da casa era de vinte couvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de dez couvados de largura. Quatro e fez para a casa janelas de gelóseas fixas. Cinco edificou andares em torno da casa, contra a parede, tanto do templo como do oráculo, fazendo-as em câmaras laterais ao seu redor. Seis a câmara de baixo era de cinco couvados, a do meio de seis couvados, e a terceira de sete couvados de largura. E do lado de fora, ao redor da casa, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Sete edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. Oito a porta para as câmaras laterais do meio estava a banda direita da casa, e por escadas espirais subia-se ao andar do meio, e deste ao terceiro. Nove assim, pois, edificou a casa, e acabou, cobrindo-a com trávios e pranchas de cedro. Dez também edificou os andares, contra toda a casa, de cinco couvados de altura, e os ligou a casa com madeira de cedro. Onze então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo. Doze quanto a esta casa que tu estás edificando, se andares nos meus estatutos, executares os meus preceitos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi, teu pai. Treze habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Quatorze Salomão, pois, edificou aquela casa, e acabou. Quinze também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde soalho da casa até teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Dezesseis a vinte couvados do fundo da casa fez de tábuas de cedro uma divisão, de altura igual a do teto, e por dentro a preparou para o oráculo, isto é, para lugar santíssimo. Dezessete era a casa, isto é, o templo fronteiro ao oráculo, de quarenta couvados de comprido. Dezoito o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Dezenove no meio da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca do pacto do Senhor. Vinte o oráculo era, por dentro, de vinte couvados de comprimento, vinte de largura e vinte de altura, e o cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. Vinte o Salomão, pois, cobriu a casa por dentro de ouro puro, e estendeu cadeias de ouro diante do oráculo, que cobriu também de ouro. Vinte e dois assim cobriu inteiramente de ouro a casa toda, também cobriu de ouro todo o altar do oráculo. Vinte e três no oráculo fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um com dez couvados de altura. Vinte e quatro uma asa de um querubim era de cinco couvados, e a outra de cinco couvados, dez couvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra. Vinte e cinco assim era também o outro querubim, ambos os querubins eram da mesma medida e do mesmo talho. Vinte e seis um querubim tinha dez couvados de altura, e assim também o outro. Vinte e sete pôs os querubins na parte mais interior da casa. As asas dos querubins se estendiam de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a do outro na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Vinte e oito também cobriu de ouro os querubins. Vinte e nove quanto a todas as paredes da casa em redor, em talhoas de querubins, de palmas e de palmas abertas, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Trinta também cobriu de ouro o soalho da casa, de uma e de outra parte. Trinta e oito e para a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, a verga com os umbrais faziam a quinta parte da parede. Trinta e dois assim fez as duas portas de madeira de oliveira, em talhoas de querubins, de palmas e de flores abertas, que cobriu de ouro também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Trinta e três assim também fez para a porta do templo umbrais de madeira de oliveira, que constituíam a quarta parte da parede. Trinta e quatro e eram as duas partes de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, como também as duas folhas da outra porta. Trinta e cinco e as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Trinta e seis também edificou o atrio interior de três ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. Trinta e sete no quarto ano se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. Trinta e oito e num décimo ano, no mês de Bull, que é o oitavo mês, se acabou esta casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha. Assim levou sete anos para edificá-la, e, rei sete, um salomão edificou também a sua casa, levando treze anos para acabá-la. Dois edificou ainda a casa do bosque de Líbano, de cemcovados de comprimento, cinquenta de largura e trinta de altura, sobre quatro ordens de colunas de cedros, e vigas de cedro sobre as colunas. Treze e por cima estava coberta de cedro sobre as câmaras, que estavam sobre quarenta e cinco colunas, quinze em cada ordem. Quatro e havia três ordens de janelas, e uma janela estava de fronte da outra janela, em três fileiras. Cinco. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e uma janela estava de fronte da outra, em três fileiras. Seis. Depois fez um pórtico de colunas, de cinquenta covados de comprimento e trinta de largura, e de fronte dele outro pórtico, com suas respectivas colunas e degraus. Sete. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, o qual era coberto de cedro desde soalho até o teto. Oito. Em sua casa, em que morava, havia outro atrio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de faraó, que ele tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Nove. Todas estas casas eram de pedras de grande preço, cortadas sob medida, tendo as suas feixes por dentro e por fora serradas a serra, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande atrio. Dez. Os fundamentos eram de pedras de grande preço, pedras grandes, de dez e de oito covados, onze. Por cima delas havia pedras de grande preço, lavradas sob medida, e madeira de cedro. Doze. O atrio grande tinha em redor três ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro, assim era também o atrio interior da casa do senhor e o pórtico da casa. Treze. O rei Salomão mandou trazer de tiro a Irão. Quatorze. Era ele filho de uma viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de tiro, que trabalhava em bronze, ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão, executou todas as suas obras. Quinze. Formou as duas colunas de bronze, a altura de cada coluna era de dezoito covados, e um fio de doze covados era a medida da circunferência de cada uma das colunas. Dezesseis. Também fez dois capitéis de bronze fundido para pôr sobre o alto das colunas, de cinco covados era a altura de um capitel, e de cinco covados também a altura do outro. Dezessete. Havia redes de malha, e grinaldas entrelaçadas, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, sete para um capitel e sete para o outro. Dezoito. Assim fez as colunas, e havia duas fileiras de romãs em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, assim fez com um outro capitel. Dezenove. Os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, no pórtico, figuravam lírios, e eram de quatro covados. Vinte. Os capitéis, pois, sobre as duas colunas estavam também justamente em cima do bojo que estava junto à rede, e havia duzentas romãs, em fileiras em redor, sobre um outro capitel. Vinte e um depois levantou as colunas no pórtico do templo, levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Vinte e dois. Sobre o alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Vinte e três. Fez também o mar de fundição, era redondo e media dez colvados de uma borda a outra, cinco colvados de altura e trinta de circunferência. Vinte e quatro. Por baixo da sua borda em redor havia betões que o singiam, dez em cada colvado, cercando aquele mar em redor, duas eram as fileiras destes botões, fundidas juntamente com o mar. Vinte e cinco. E firmava-se sobre doze bois, três dos quais olhavam para o norte, três para o ocidente, três para o sul e três para o oriente, e o mar descansava sobre eles, e as partes posteriores deles estavam para a banda de dentro. Vinte e seis. A sua grossura era de três polegadas, e a borda era como a de um copo, como o flor de lírio, ele levava dois mil batos. Vinte e sete. Fez também as dez bases de bronze, cada uma tinha quatro colvados de comprimento, quatro de largura e três de altura. Vinte e oito. E a estrutura das bases era esta, tinham elas almofadas, as quais estavam entre as junturas. Vinte e nove. Sobre as almofadas que estavam entre as junturas havia leões, bois, e querubins, bem como os havia sobre as junturas em cima, e debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Trinta. Cada base tinha quatro rodas de bronze, e eixos de bronze, e os seus quatro cantos tinham uns suportes, debaixo da pia estavam estes suportes de fundição, tendo eles grinaldas de cada lado. Trinta e um. A sua boca, dentro da coroa, e em cima, era de um covado, e era redonda segundo a obra de um pedestal, de covado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas almofadas eram quadradas, não redondas. Trinta e dois. As quatro rodas estavam debaixo das almofadas, e os seus eixos estavam na base, e era a altura de cada roda de covado e meio. Trinta e três. O feitio das rodas era como de uma roda de carro, seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Trinta e quatro. Havia quatro suportes aos quatro cantos de cada base, os quais faziam parte da própria base. Trinta e cinco. No alto de cada base havia um cinto redondo, de meio covado de altura, também sobre o topo de cada base havia esteios e almofadas que faziam parte dela. Trinta e seis. E nas placas dos seus esteios e nas suas almofadas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Trinta e sete. Deste modo fez as dez bases, todas com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Trinta e oito. Também fez dez pias de bronze, em cada uma cabiam quarenta batos, e cada pi era de quatro covados, e cada uma delas estava sobre uma das dez bases. Trinta e nove. Pôs cinco bases à direita da casa, e cinco à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, na direção do sul. Quarenta e o Irão fez também as caldeiras, as pás e as bacias, assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para a casa do senhor. Quarenta e um. A saber, as duas colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas. Quarenta e dois. E as quatrocentas romãs para as duas redes. A saber, duas carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Quarenta e três. As dez bases, e as dez pias sobre as bases. Quarenta e quatro. O mar, e os doze bois debaixo do mesmo. Quarenta e cinco. As caldeiras, as pás e as bacias, todos estes objetos que Irão fez para o rei Salomão, para a casa do senhor, eram de bronze polido. Quarenta e seis. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucot e Zaretã. Quarenta e sete. Salomão deixou de pesar esses objetos devido ao seu excessivo número, não se averigou o peso do bronze. Quarenta e oito. Também fez Salomão todos os utensílios para a casa do senhor, o altar de ouro, e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Quarenta e nove. Os castiçais, cinco à direita e cinco à esquerda, diante do oráculo, de ouro puro, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro. Cinquenta e as taças, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros, de ouro puro, e os gonzos para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e os das portas da casa, isto é, do templo, também de ouro. Cinquenta e um. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro e os vasos, e os depositou nos tesouros de casa do senhor. E, reis oito. Um então congregou Salomão diante de Sim Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do senhor. Dois. De maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Três. E tendo chegado todos os anciãos de Israel, os sacerdotes alçaram a arca. Quatro. E trouxeram para cima a arca do senhor, e a tenda da revelação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia na tenda, foram os sacerdotes e os levitas que os trouxeram para cima. Cinco. E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel, que se ajuntara diante dele, estavam diante da arca, imolando ovelhas e bois, os quais não se podiam contar nem numerar, pela sua multidão. Seis. E os sacerdotes introduziram a arca do pacto do senhor no seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Sete. Pois os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e cobriam por cima a arca e os seus varais. Oito. Os varais sobressaiam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ali estão até o dia de hoje. Nove. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra, que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o senhor fez o pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. Dez. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do senhor. Onze. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem, por causa da nuvem, porque a glória do senhor encher a casa do senhor. Doze. Então falou Salomão, o senhor disse que habitaria na escuridão. Treze. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Quatorze. Então o rei virou o rosto, e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação ficou em pé. Quinze. Disse Salomão, bendito seja aí senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mãe cumpriu a palavra que disse. Dezesseis. Desde o dia em que eu tirei do Egito meu povo Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se edificar ali uma casa em que estivesse o meu nome, porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Dezessete. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome de senhor, Deus de Israel. Dezoito. Mas o senhor disse a Davi, meu pai, quanto ao teres proposto no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste-me o propor no teu coração. Dezenove. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Vinte. E o senhor cumpriu a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o senhor, e edifiquei uma casa, ao nome do senhor, Deus de Israel. Vinte. E ali constitui lugar para a arca em que está o pacto do senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra de Egito. Vinte e dois. Depois Salomão se pôs diante do altar do senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendendo as mãos para os céus. Vinte e três. Disse, ó senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu nem embaixo na terra, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos que andam diante de ti com inteireza de coração. Vinte e quatro. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Vinte e cinco. Agora, pois, ó senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres, não te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Vinte e seis. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Vinte e sete. Mais, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que o céu, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Vinte e oito. Contudo, atende a oração de teu servo, a sua súplica, ó senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Vinte e nove. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Trinta. Ouve, pois, a súplica do teu servo, e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tudo o lugar da tua habitação no céu, ouve, e perdoa. Trinta e oito. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa. Trinta e dois. Ouve então do céu, eide, e julga os teus servos, condena ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça e seu proceder, e justifica o reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Trinta e três. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti nesta casa. Trinta e quatro. Ouve então do céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna levá-lo à terra que deste a seus pais. Trinta e cinco. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. Trinta e seis. Ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança. Trinta e sete. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo o cercar na terra das suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver. Trinta e oito. Toda oração, toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa. Trinta e nove. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, e eide, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois tu, só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Quarenta. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Quarenta e oito. Também quando o estrangeiro, que não é do teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu nome. Quarenta e dois. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para esta casa. Quarenta e três. Ouve do céu, lugar da tua habitação, faze conforme tudo o que o estrangeiro a te clamar. Afim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quarenta e quatro. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Quarenta e cinco. Ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quarenta e seis. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ou próxima. Quarenta e sete. Se na terra onde forem levados em cativeiro caírem-se, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e procedemos perversamente, cometemos iniquidade. Quarenta e oito. Se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste seus pais, para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Quarenta e nove. E ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Cinquenta. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes alcançar misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles. Cinquenta e um. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro. Cinquenta e dois. Estejam abertos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvir e sempre que clamarem a ti. Cinquenta e três. Pois tu, ó Senhor Jeová, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste do Egito nossos pais. Cinquenta e quatro. Sucedeu pois que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. Cinquenta e cinco. Pôs-se em pé, e abençoou em alta voz a toda a congregação de Israel, dizendo. Cinquenta e seis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Cinquenta e sete. Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, não nos deixe, nem nos abandone. Cinquenta e oito. Mas incline-se os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus preceitos, que ordenou a nossos pais. Cinquenta e nove. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda a ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia eu exigir. Sessenta e seis. Para que todos os povos da terra, saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. Sessenta e seis. Seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Sessenta e dois. Então o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Sessenta e três. Ora, Salomão deu, para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, vinte e dois mil bois e cento e vinte mil ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Sessenta e quatro. No mesmo dia o rei santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ofereceu o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, porque o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para nele caber em holocausto, a oferta de cereais, e a gordura das ofertas pacíficas. Sessenta e cinco. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amat e desde o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por sete dias, e mais sete dias, quatorze dias ao todo. Sessenta e seis. Se tu andares perante-me como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, cinco. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometia teu pai Davi, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Seis, porém, vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes, e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles. Sete, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e mutejo entre todos os povos. Oito e desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará, e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Nove lhe responderão, e por que deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e perante eles se encurvaram, e o serviram, por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Dez ao fim dos vinte anos em que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, onze como irão, rei de tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a irão vinte cidades na terra da Galileia. Doze irão, pois, saiu de tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Treze pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu, de sorte que são chamadas até hoje terra de Cabu. Quatorze irão enviar ao rei cento e vinte talentos de ouro. Quinze a razão da leva de gente para trabalho forçado que o rei Salomão fez é esta, edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido, e Gezer. Dezesseis pois faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara Gezer e ao queimar a fogo, e matando os cananeus que moravam na cidade, dera em dote a sua filha, mulher de Salomão. Dezessete Salomão edificou Gezer, Dete Oron a Baixa, dezoito Baalate, Tamar no deserto daquela terra, dezenove como também todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra de seu domínio. Vinte quanto a todo o povo que restou dos Amorreus, dos Eteus, dos Perizeus, dos Eveus e dos Jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, vinte e um a seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado, até hoje. Vinte e dois mais dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus servos, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Vinte e três estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, quinhentos e cinquenta, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Vinte e quatro subiu, porém, a filha de faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara, então ele edificou Milo. Vinte e cinco, e Salomão oferecia três vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara o Senhor, queimando com eles incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Vinte e seis, também o rei Salomão fez uma frota em Eziongeber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Vinte e sete irão mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar. Vinte e oito os quais foram ao fir, e tomaram de lá quatrocentos e vinte talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. E, reis dez, um tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Dois e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e, tendo se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha na coração. Três e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Quatro vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, cinco as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Seis e disse ao rei, era verdade o que eu vi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Sete contudo eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Oito, bem-aventurados os teus homens, bem-aventuradas estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Nove, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu o rei, para executares juízo e justiça. Dez e deu ela ao rei cento e vinte talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Onze, também a frota de irão, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade, e pedras preciosas. Doze desta madeira de almugue fez-lhe rei balaustres para a casa do Senhor, e para a casa de rei, como também arpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue, até o dia de hoje. Treze o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo, quanto pediu, além de que lhe dera espontaneamente, da sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Quatorze, ora, o peso do ouro que se trazia Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, 15 além do que vinha dos vendedores ambulantes, e do tráfico dos negociantes, e de todos as reis da Arábia, e dos governadores do país. Dezesseis, também o rei Salomão fez duzentos pavêses de ouro batido, de seiscentos ciclos de ouro mandou fazer cada pavês. Dezessete, do mesmo modo fez também trezentos escudos de ouro batido, de três minas de ouro mandou fazer cada escudo. Então o rei os pôs na casa do bosque de Líbano. Dezoito, fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Dezenove, tinha o trono seis degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar, de ambos os lados tinha braços junto ao assento, e dois leões em pé junto aos braços. Vinte, sobre os seis degraus havia doze leões de ambos os lados, outro tal não se fizera em reino algum. Vinte e um, também todos os vasos de beber de rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos de casa do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Vinte e dois, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a deirão, de treze em três anos a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Vinte e três, assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Vinte e quatro, e toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Vinte e cinco, cada um trazia seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, isso faziam cada ano. Vinte e seis, também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Vinte e sete, e o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os cicômoros que há pelas campinas. Vinte e oito, os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de coa, os mercadores do rei os recebiam de coa por preço determinado. Vinte e nove, e subia e saía um carro do Egito por seiscentos ciclos de prata, e um cavalo por cento e cinquenta, e assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. E, reis onze, uma hora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Eteias, dois das nações de que o Senhor disser aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir-lhes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Três, tinha ele setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Quatro, pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Cinco, Salomão seguiu Astarete, deusa dos Sidonios, e Amíocon, abominação dos Amonitas. Seis, assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, seu pai. Sete, nesse tempo edificou Salomão alto a quemos, abominação dos Moabitas, sobre monte que está diante de Jerusalém, e Amuleque, abominação dos Amonitas. Oito, e assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam o senso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Nove, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto e seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera, dez lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Onze, disse, pois, o Senhor é Salomão, porquanto ouvi isto em ti, que não guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Doze, contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Treze, todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Quatorze, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Quinze, porque sucedeu que, quando Davi esteve em guerra contra Edom, tendo Jeabe, o chefe do exército, subido a enterrar os mortos, e ferido a todo varão em Edom. Dezesseis, porque Joabe ficou ali seis meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Dezessete, Hadade, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edemeus. Servos de seu pai. Dezoito, levantando-se, pois, de Midian, foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com o faraó, rei do Egito, o qual deu casa a Hadade, proveu-lhe a subsistência, lhe deu terras. Dezenove, Hadade caiu tanto em graça a faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Tafines. Vinte horas, desta irmã de Tafines nasceu Hadade seu filho Genubate, a qual Tafines criou na casa de faraó, onde Genubate esteve entre os filhos de rei. Vinte um ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davia adormecera com seus pais, e que Jeabe, chefe do exército, era morto, disse o faraó, deixa-me ir, para que eu volte à minha terra. Vinte dois perguntou-lhe faraó, que te falta em minha companhia, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele, nada, todavia, peço que me deixes ir. Vinte e três Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezão, filho de Eliadá, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Vinte e quatro, pois, ele a juntara-se homens, e se fizera capitão de uma tropa, quando Davi matou os de Zobá, e, indo-se para Damasco, habitaram ali, e fizeram no rei em Damasco. Vinte e cinco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, detestava Israel, e reinava sobre a Síria. Vinte e seis, também Jeroboão, filho de Nebate, e frateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. Vinte e sete, e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei, Salomão tinha edificado Amilo, e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Vinte e oito horas, Jeroboão era homem forte e valente, e vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José. Vinte e nove, e sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Ias, o Silonita, o encontrou no caminho, este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Trinta e então Ias pegou na capa nova que tinha sobre-se, e a rasgou em doze pedaços. Trinta e oi disse a Jeroboão, toma estes dez pedaços para ti, porque assim dize Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a te darei dez tribos. Trinta e dois, ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Trinta e três, porque me deixaram, e se encurvaram a Astarote, deusa dos Cedônios, a Quemés, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como fez Davi, seu pai. Trinta e quatro, todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Trinta e cinco, mas da mão de seu filho tomarei reino e todarei a ti, isto é, as dez tribos. Trinta e seis, todavia seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe pôr o meu nome. Trinta e sete, então te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Trinta e oito, e há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como fiz para Davi, e te darei Israel. Trinta e nove, por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Quarenta, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou, e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei de Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Quarenta e um, quanto ao restante dos atos de Salomão, e a tudo o que ele fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão. Quarenta e dois, o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi quarenta anos. Quarenta e três, e Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E, reis doze, um foi então Roboão para Siquem, porque todo Israel se congregar ali para fazê-lo rei. Dois, e Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. Três, e mandaram chamá-lo, Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram, e falaram a Roboão, dizendo. Quatro, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado juro que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Cinco, ele lhes respondeu, e de-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Seis, teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes, como aconselhais vós que eu responda a este povo. Sete, eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Oito, ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. Nove, perguntando-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me disse, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Dez, os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe, a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Onze, assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo, meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Doze, veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Treze, o rei respondeu ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, quatorze, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém, eu ainda o aumentarei, meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Quinze, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do senhor, para confirmar a palavra que o senhor dissera por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Dezezeis, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo, que parte temos nós em Davi, não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Dezessete, mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Dezoito, então o rei Roboão enviou-lhes a Dorão, que estava sobre a leva de tributários cerviz, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Dezenove, assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. 20. Sucedeu então que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. 21. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, cento e oitenta mil homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. 22. Veio, porém, a palavra de Deus a Simaías, homem de Deus, dizendo. 23. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo. 24. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo o seu mandado. 25. Jeroboão edificou-se quem, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali, depois, saindo dali, edificou Penoel. 26. Disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino para a casa de Davi. 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, comem-se. Em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu Senhor, Roboão, rei de Judá, e, matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. 28. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez dois bezerros de ouro, e disse ao povo, Basta de subires a Jerusalém, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 29. Pôs um em Betel, e o outro em da trinta hora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Adão para adorar o ídolo. 31. Também fez casas nos altos, e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. 32. Jeroboão ordenou uma festa no oitavo mês, no dia décimo quinto do mês. 33. Sacrificou, pois, no altar, que fizeram em Betel, no dia décimo quinto do oitavo mês. Mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer, assim ordenou uma festa para os filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. E, reis 13, um eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. 2. O homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. 4. Sucedeu pois que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai-o. E logo, a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la-se. 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. 6. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus, suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou com mudantes. 7. Disse então o rei ao homem de Deus, vem comigo a minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. 8. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. 9. Porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. 10. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. 11. Ora, morava em Betel um velho profeta. 11. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. 12. Perguntou-lhe seu pai, por que caminho se foi, pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 13. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento, e albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. 14. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? 14. Respondeu ele, sou. 15. Então lhe disse, vem comigo a casa, e come pão. 16. Mas ele tornou, não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. 17. Porque me foi mandado pela palavra de Senhor, ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. 18. Respondeu-lhe o outro, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. 19. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa, e bebeu água. 20. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. 21. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22. Mas voltaste, e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 23. Havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. 24. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. 25. E, passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. 26. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. 27. Disse seus filhos, albardai-me jumento. Eles lhe o albardaram. 28. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver, o leão não havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo, assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. 30. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo, ah, e o irmão meu. 31. Depois de o haver sepultado, disse seus filhos, quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. 32. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra de Senhor, clamou, contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. 33. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão e seu mau caminho, porém tornou-o a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. 34. Isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. E, reis 14, o naquele tempo a dois eu abias, filho de Jeroboão. 2. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te, e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim que eu seria rei sobre este povo. 3. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, ele te declarará o que há de suceder a este menino. 4. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, e, levantando-se, foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cegado por causa da velhice. 5. Senhor, porém, dissera Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. 6. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse, 7. Entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim, pois eu sou enviado a ti com duras novas. 7. Vai, dizia Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei do meio do povo, e te constitui príncipe sobre o meu povo de Israel. 8. E rasguei o reino da casa de Davi, e odei a ti, todavia não tem sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. 9. Mas tens praticado mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. 10. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. 11. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu, porque o Senhor o disse. 12. Levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa, ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. 13. E todo Israel o planteará, e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto, dos da casa de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. 14. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão. Este é o dia, sim, desde agora. 15. Ferirá o Senhor a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus azerins, provocando o Senhor a ira. 16. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu, e veio para Tirza, chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu. 18. E todo Israel o sepultou e o planteou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. 19. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou, e como reinou, eis que está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. 20. Tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadabe, seu filho, reinou em seu lugar. 21. Reinou em Judá-Roboão, filho de Salomão. 21. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. 22. E era o nome de sua mãe Nama, a Amonita. 22. E fez Judá-Roboão que era mau aos olhos do Senhor, e, com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram os seus pais. 23. Porque também eles edificaram altos, e colunas, e azirim sobre todo o alto alteiro e debaixo de toda a árvore frondosa. 24. E havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. 25. Ora, sucedeu que, no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. 26. E tomou os tesouros de casa de Senhor, e os tesouros de casa do rei, levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. 27. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. 28. E todas as vezes que o rei entrava na casa dos senhores da guarda, levavam os escudos, e depois tornavam apolos na câmara da guarda. 29. Quanto ao restante dos atos de Reboão, e a tudo, quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. 30. Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. 31. Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naama, Amonita. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. E, reis 15, 1º 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abião a reinar sobre Judá. 2. Reinou três anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. 3. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus como o coração de Davi, seu pai. 4. Mas por amor de Davi o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém. 5. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. 6. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. 7. Quanto ao restante dos atos de Abião, e a tudo, quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. 8. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. 8. Abião dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. 9. No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, 10 e reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. 11. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. 12. Porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. 13. Até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir de Azera. E Asa desfez esse ídolo, e o queimou junto ao ribeiro de Cedró. 14. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. 15. Trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. 16. Hora. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. 17. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. 18. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros de casa do Senhor, e os tesouros de casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadade, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, 19. Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que é que te mando um presente de prata e de ouro, vai, e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. 20. Bem-Hadade, pois, deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, Adã, Abel, Bet, Maacá, e a todo o distrito de Kinerot, com toda a terra de Naftali. 21. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá, e ficou em Tirza. 22. Então o rei Asa fez a pregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a madeira com que Baasa edificava, e com elas o rei Asa edificou Jeba de Benjamim e Mispah. 23. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo, quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá, porém, na velhice, ficou, enfermo dos pés. 24. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Jeosafá, seu filho reinou em seu lugar. 25. Nadabe, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel dois anos. 26. E fez o que era mal aos olhos de Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. 27. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Jibetom, que pertencia aos filisteus, pois Nadabe e todo Israel sitiavam a Jibetom. 28. Matou, pois, Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. 29. Logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão, a ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. 30. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara ir ao Senhor Deus de Israel. 31. Quanto ao restante dos atos de Nadabe, e a tudo, quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. 32. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. 33. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, e reinou vinte e quatro anos. 34. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. 35. E, reis 16, 1. Então veio a palavra do Senhor Ajeu, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, 2. Porquanto te exaltei do pó, e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados, 36. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da casa dele, sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. 37. Quatro. Quem morrer a Baasa na cidade, comeluam os cães, e o que lhe morrer no campo, comeluam as aves do céu. 38. Cinco. Quanto ao restante dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. 39. Seis e Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirsa. Então ela, seu filho, reinou em seu lugar. 40. Sete. Assim veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a casa dele, não somente por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, de modo a provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, 40. Tornando-se como a casa de Jeroboão, mas também porque exterminar a casa de Jeroboão. 40. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel, e reinou dois anos. 41. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. 42. Ora, Elá achava-se em Tirsa bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, que era o seu mordomo em Tirsa. 42. Dez entrou, pois, Zinri o feriu, e o matou, no ano 27 de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. 41. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, 42. Não lhe deixou homem algum, nem de seus parentes, nem de seus amigos. 42. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. 43. Por causa de todos os pecados de Baasa, e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram, e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. 44. Quanto ao restante dos atos de Elá, e a tudo, quanto fez, porventura não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. 15. No ano 27 de Asa, rei de Judá, reinou Zinri sete dias em Tirza. Estava o povo acampado contra Jibetom, que pertencia aos filisteus. 16. O povo que estava acampado ouviu dizer, Zinri conspirou, e matou o rei, pelo que no mesmo dia, no Arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel a um rei, chefe do exercito. 17. Então o rei subiu de Jibetom com todo Israel, e cercaram Tirza. 18. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei, e queimou a sobrice, e morreu. 19. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. 20. Quanto ao restante dos atos de Zinri, e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. 21. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos, metade do povo seguia Tibini, filho de Jinate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia Umri. 22. Mas o povo que seguia Umri prevaleceu contra o que seguia Tibini, filho de Jinate, de sorte que Tibini morreu, e Umri reinou. 23. No trigésimo primeiro ano de Asa, rei de Judá, Umri começou a reinar sobre Israel, e reinou doze anos. Reinou seis anos em Tirza. 24. E de Semer comprou o alteiro de Samaria por dois talentos de prata, edificou-o nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do alteiro. 25. E fez Umri que era mal aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam. 26. Pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera a Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. 27. Quanto ao restante dos atos que Umri fez, e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. 28. Umri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. 29. No trigésimo oitavo ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Umri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria há vinte e dois anos. 30. E fez Acabe, filho de Umri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. 31. E, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sedônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. 32. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. 33. Também fez uma zera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. 34. Em seus dias de El, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segubi, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. E, Reis 17, ou então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 2. Depois veio Elias a palavra do Senhor, dizendo, 3. Retira-te daqui, vai para a banda de Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao Oriente do Jordão. 4. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao Oriente do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. 7. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo, 9. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidon, e habita ali, eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. 10. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando-lhe à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água, para eu beber. 11. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão contigo. 12. Ela, porém, respondeu, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns dois gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos, e morramos. 13. Ao que lhe disse Elias, não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazem-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho. 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixu-va sobre a terra. 15. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram, ele, e ela e a sua casa, durante muitos dias. 16. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. 17. Depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que nele não ficou mais fôlego. 18. Então disse ela a Elias, que tenho eu contigo, ó homem de Deus, vieste tu a mim para trazeres a memória minha iniquidade, e matares meu filho. 19. Respondeu-lhe ele, dame o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. 20. Clamando ao Senhor, disse, ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva, que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. 20. O então se estendeu sobre o menino três vezes, e clamou ao Senhor, dizendo, ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. 22. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. 23. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e o entregou à sua mãe, e disse Elias, vês aí, teu filho vive. 24. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E, reis 18, um depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Cabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. 2. Então Elias foi apresentar-se a Cabe, e a fome era extrema em Samaria. 3. A Cabe chamou a Obadias, o mordomo, ora, Obadias temia muito ao Senhor. 4. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e os escondeu, cinquenta numa cova e cinquenta noutra, e os sustentou com pão e água. 5. E disse a Cabe e a Obadias, vai pela terra todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. 6. E repartiram entre-se a terra, para percorrerem, e foram a sós. A Cabe por um caminho, e Obadias por outro. 7. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto inteiro. 8. E disse, és tu, meu Senhor Elias? 8. Respondeu-lhe ele, sou eu. 9. Vai, diz-lhe a teu Senhor, eis que Elias está aqui. 9. E ele, porém, disse, em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar. 10. Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado em busca de ti, e dizendo-lhes, aqui não está, então fazia-os jurar que não te haviam achado. 11. E agora tu dizes, vai, diz-lhe a teu Senhor, eis que Elias está aqui. 12. Será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e, vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á. 12. Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. 13. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondissem dos profetas do Senhor. 14. Cinquenta numa cova e cinquenta noutra, e o sustentei com pão e água. 14. Agora tu dizes, vai, diz-lhe a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me matará. 15. Disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje e de apresentar-me a ele. 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu, perturbador de Israel. 18. Respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por ter desdeixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os baalins. 19. E agora, pois manda reunir-se a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no monte Carmelo. 21. Elias chegou a todo o povo, e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. 23. Dê ensinos, pois, dois novilhos, e eles escolham para ser um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo, é boa esta palavra. 25. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. 26. E, tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, a Baal, responde-nos. 27. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. 27. Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, e necessite de que o acordem. 28. E eles clamavam em altas vozes, e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. 29. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. 30. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. 31. Tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. 32. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber duas medidas de semente. 33. Então armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água quatro cântaros, e derramai-as sobre o holocausto e sobre a lenha. 34. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. 36. Sucedeu pois que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou, e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 40. Disse-lhes Elias, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape, agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, onde os matou. 41. Então disse Elias, acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. 42. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. 43. E disse ao seu moço, sobe agora, e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou, e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá sete vezes. 44. Sucedeu que, a sétima vez, disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe, e diz e acabe, aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. 45. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. 45. Acabe, subindo ao carro, foi para Jisrael. 46. E a mão do senhor estava sobre Elias, o qual singiu os rombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jisrael. E, reis 19. Uma hora, Acabe fez saber a Jezabel tudo, quanto Elias havia feito, e como matar a espada a todos os profetas. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizera tua vida como a de um deles. 3. Quando ele viu isto, levantou-se, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. 4. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, 5. Já basta, ó senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou, e lhe disse, levanta-te e come. 6. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-a deitar-se. 7. O anjo do senhor veio segunda vez, tocou, e lhe disse, levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. 9. Ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do senhor, dizendo, Que fazes aqui, Elias? 10. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. 11. Ao que Deus lhe disse, vem cá fora, e põe-te no monte perante o senhor, e eis que o senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pinhas diante do senhor, porém o senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, 12. Porém o senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto um fogo, porém o senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. 13. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, que dizia, Que fazes aqui, Elias? 14. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. 15. Então o senhor lhe disse, Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, um girás a Zael para ser rei sobre a Síria. 16. Ageu, filho de Ninsi, um girás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meulá, um girás para ser profeta em teu lugar. 17. Há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeu, e o que escapar da espada de Jeu, matá-lo a Eliseu. 18. Todavia deixarei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. 19. Partiu, pois, Elias dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, estando ele com a do décima, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. 20. Então, deixando estes bois, correu após Elias, e disse, Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, Vai, volta, pois, que te fiz eu? 21. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. 22. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. E, reis 20, uma hora, bem Hadade, rei da Zíria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele trinta e dois reis, e cavalos e carros. 23. Então subiu, cercou a Samária, e pelejou contra ela. 24. Dois enviou a cidade mensageiros a Cabe, rei de Israel, a dizer-lhe, Assim diz, Bem Hadade. 25. Três, a tua prata e o teu ouro são meus, e também, das tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. 26. Quatro, ao que respondeu o rei de Israel, dizendo, Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, contudo, quanto tenho. 27. Cinco, tornaram a ver os mensageiros, e disseram, Assim fala bem Hadade, dizendo, Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, Tu me has de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. 28. Todavia amanhã a estas horas te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. 29. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra, e disse, Notai agora, e vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei. 28. Responderam-lhe todos os anciãos e todo o povo, não lhe desouvidos, nem consintas. 29. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadade, dizei ao rei, Meu senhor, tudo o que a princípio mandaste pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. 30. Voltaram os mensageiros, e lhe levaram a resposta. 30. Tornou Ben-Hadade a enviar-lhe mensageiros, e disse, Assim me façam os deuses, e outro tanto, se o pode Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. 11. O rei de Israel, porém, respondeu, dizei-lhe, Não se gabe quem se singe das armas como aquele que as depõe. 12. Sucedeu que, ouvindo-lhe esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos, Ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. 13. Eis que um profeta, chegando-se a Cabe, rei de Israel, lhe disse, Assim diz o senhor, Viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o senhor. 14. Perguntou a Cabe, Por quem? Respondeu ele, Assim diz o senhor, Pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou a Cabe, Quem começará a peleja? Respondeu ele, Tu. 15. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.016. Saíram, pois, ao meio-dia, Bem-Hadade, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas, com os reis, os 32 reis que ajudavam. 17. Os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, e Bem-Hadade enviou espias, que lhe deram aviso, dizendo, Saíram de Samaria uns homens. 18. Ao que ele disse, Quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai os vivos. 19. E saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias, e o exército que o seguia. 20. E eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, mas Bem-Hadade, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. 21. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu ao sírios grande derrota. 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, Vai, fortalece-te, atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram, Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. 24. Fase, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. 25. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, e carro por carro, pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. 26. Passado um ano, Bem-Hadade arregimentou os sírios, e subiu a Fequi, para pelejar contra Israel. 27. Também os filhos de Israel foram arregimentados e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. 28. Nisso chegou o homem de Deus, e disse ao rei de Israel, Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. 29. Assim, pois, estiveram acampados sete dias, uns de fronte dos outros. 30. Ao sétimo dia peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios cem mil homens da infantaria. 30. E os restantes fugiram para Fequi, e entraram na cidade, e caiu o muro sobre vinte e sete mil homens que restavam. 30. Bem-Hadade, porém, fugiu, e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. 31. Disseram-lhe os seus servos, Eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. 31. Ponhamos, pois, sacos aos lombos, e cordas aos pescoços, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. 32. Então singiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços, e, indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe, diz o teu servo, Bem-Hadade, deixa-me viver, rogo-te ao que disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. 33. Aqueles homens, tomando isto por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram, Bem-Hadade é teu irmão. Respondeu-lhes ele, Id, trazem-me. Veio, pois, Bem-Hadade é a presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. 34. Então lhe disse, Bem-Hadade, eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele a aliança e o deixou ir. 35. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, Fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. 36. Pelo que ele lhe disse, Porquanto não obedeceste a voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele um leão o encontrou e o matou. 37. Depois o profeta encontrou outro homem, e disse-lhe, Fere-me, peço-te. E aquele homem deu nele e o feriu. 38. Então foi o profeta, pôs-se a esperar e rei no caminho, e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante. 39. Passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo, Teu servo estava no meio da peleja, e eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro, e disse, Guarda-me este homem, se ele de qualquer maneira vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou então pagarás um talento de prata. 40. Estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. 40. Ao que lhe respondeu o rei de Israel, Esta é a tua sentença, tu mesma pronunciaste. 41. Então ele se apressou, e tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu, que era um dos profetas. 42. E disse ele ao rei, Assim diz o Senhor, Porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. 43. E o rei de Israel seguiu para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samária. 44. E, reis 21, o sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o gisraelita, uma vinha em Israel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samária, 2 falou este a Nabote, dizendo, Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. 45. 3. Respondeu, Porém, Nabote e Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê herança de meus pais. 46. 4. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o gisraelita, lhe falara, pois este lhe dissera, Não te darei a herança de meus pais. 46. Tendo-se deitado na sua cama, virou a rosto, e não quis comer. 47. 5. Mas, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, Por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? 48. 6. Ele lhe respondeu, Por que falei a Nabote, o gisraelita, e lhe disse, Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. 49. Ele, porém, disse, Não te darei a minha vinha. 50. 7. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse, Governas tu agora no reino de Israel? 50. Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o gisraelita. 51. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selando-as com o cinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. 52. Assim escreveu nas cartas, Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. 52. Dez e ponde de fronte dele dois homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, Blasfema este contra Deus e contra o rei. 53. Depois conduzi-o para fora, e apedreja-o até que morra. 53. Pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que a lhes mandara. 53. Doze apregoaram um jejum, e puseram Nabote diante do povo. 53. Também vieram dois homens, filhos de Belial, e sentaram-se de fronte dele, e estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. 54. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que morreu. 54. Depois mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. 55. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse Acabe, levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, e gisraelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. 56. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o gisraelita, a fim de tomar posse dela. 57. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, 18. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dela. 19. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança. Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. 20. Ao que disse Acabe a Elias, já me achaste, ó inimigo meu, respondeu ele, achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. 21. Eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. 22. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. 23. Também a cerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Gisrael. 24. Quem morrer Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. 25. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. 26. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne, e jejuou, e jazia em saco, e andava humildemente. 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim. Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. E, reis 22, um passaram-se três anos sem haver guerra entre Assíria e Israel. 2. No terceiro ano, porém, desceu Jeosafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. 3. O rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. 4. Então perguntou a Jeosafá, irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Jeosafá ao rei de Israel, como tu é, sou eu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 5. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel, rogo-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. 6. Então o rei de Israel a juntou os profetas, cerca de quatrocentos homens, e perguntou-lhes, irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 7. Disse, porém, Jeosafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar. 8. Então disse o rei de Israel a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor Micaías, filho de Imá, porém eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Ao que disse Jeosafá, não fale o rei assim. 9. Então o rei de Israel chamou um eunuco, e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imá. 10 horas, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça entrada da porta de Samária, e todos os profetas profetizavam diante deles. 11. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os írios, até que sejam consumidos. 12. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo, sobe a Ramote-Gileade, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei, seja, pois, a tua palavra como a de um deles, fala o que é bom. 14. Micaías, porém, disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. 15. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse, Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir. Respondeu-lhe ele, sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 16. O rei lhe disse, quantas vezes hei de conjurar-te que não me fale, senão a verdade em nome do Senhor. 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. 18. Disse o rei de Israel a Jeosafá, não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente mal. 19. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. 20. E o Senhor perguntou, quem induzirá a Cabe a subir, para que caia em Ramote-Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. 21. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor, e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? 22. Respondeu ele, eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor, tu o induzirás, e prevalecerás, sai, e fazia assim. 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dentes da casa dele, sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse, por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? 25. Respondeu Micaías, eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. 26. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías, e tornai a levá-lo a Mó, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. 27. Dizendo-lhes, assim diz o rei, metei este homem no cárcere, e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. 28. Replicou Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. 29. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote e Gileade. 30. Disse o rei de Israel a Jeosafá, eu me disfarçarei, e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus trajes reais. 30. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. 31 hora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejeis nem contra pequeno nem contra grande, se não só contra o rei de Israel. 32. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele, e Jeosafá gritou. 33. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. 34. Então o homem desou-se o arco, e atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao seu carreteiro, dá a volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. 35. E a peleja tornou-se remida naquele dia, contudo o rei foi sustentado no carro contra os hírios, porém a tarde ele morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. 36. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. 37. Morreu, pois, o rei, e o levaram para Samária, e ali o sepultaram. 38. E lavaram o seu carro junto ao tanque de Samária, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra que o senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. 39. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo, quanto fez, e a casa de Marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. 40. Assim dormiu Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. 41. Hora, Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. 42. Era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. 43. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do senhor. Todavia os autos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos autos. 44. E Jeosafá teve paz com o rei de Israel. 45. Quanto ao restante dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. 46. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. 47. Nesse tempo não havia rei em Edom, um vice-rei governava. 48. Jeosafá construiu navios de Tarsis para irem ao Filho em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. 49. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá, vão os meus servos com os teus servos nos navios. Jeosafá, porém, não quis. 50. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Gerão. 51. Hora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel. 52. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. 53. Serviu a Baal, e o adorou, provocando-o a ir o Senhor Deus de Israel, conforme tudo, quanto seu pai fizera. 54. Tem milhares de Israel.